Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações. Eu vou estar ensinando hoje a fazer a melhor técnica de enxertia de cítricas para aplicar em qualquer tipo e tamanho de planta, tá? Nesse caso eu não tenho uma muda pequena, eu vou enxertar essa pocã, né, bergamota pocã. Aqui eu tenho um limão, ó, vou enxertar em cima desse limão aqui, ó, certo? Só deixa eu remover melhor para fazer aqui o corte. A gente vai fazer o seguinte corte, ó, a gente vai fazer um corte assim, na horizontal, ó, E o outro corte a gente vai fazer na vertical, ó, ó, em cima da casca da cítrica que a gente quer enxertar. Agora a gente vai pegar essa casca e abrir ela, ó, ó. Então a gente pode abrir com, abrir qualquer casca de laranja, ó, 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 a gente vai abrindo ela. Claro que se a planta é mais novinha é melhor. Então a gente vai pegar o ramo que a gente deseja enxertar, ó, qualquer ramo. Eu dou preferência a ramos menores, ó, ó. A gente elimina as folhas. E a gente faz um cortezinho assim, ó. E agora a gente vai inserir bem no meio do corte que a gente fez da casca ali, ó. Ó. Agora a gente vem com uma sacola plástica. Eu gosto de usar a sacolinha de mercado, ó. É a melhor técnica que tem. Agora a gente tá no mês de setembro e outubro. É o melhor mês de enxertia pra laranja. É o melhor mês, ó. A gente passa o saquinho por trás e pela frente, bem firme, ó, ok? Só que tem um probleminha, tá? O probleminha é o seguinte. Com o sol e o calor, a muda tende a desidratar. Então o que a gente vai fazer, ó, pra não desidratar? A gente vai pegar uma sacola um pouco mais larguinha. Ó, cortei ela mais larga. E a gente vai pegar, ó, enrolar em volta aqui, ó. Enrolar em volta pra abafar mesmo. Pode deixar... Onde tá o brotinho tem que deixar frouxinho, ó. Ó, aqui a gente vai aguardar ela brotar, né, ó. Quando ela brotar, a gente tira essa embalagem aqui. A gente fica de olho. Quando começar a brotação, a gente vai podar aqui e deixar o broto enxertado, ó. Isso aqui é um pé de limão com pocã. Limão, cravo e pocã junto. Eu já fiz vários enxertos assim e funciona muito bem. Inscrevam-se no canal, dê um like. Tá aí a dica pra vocês.